Olá, eu sou o Adailton Cesar, pastor por vocação e empreendedor digital por profissão. Graças a Deus eu consegui realizar um grande sonho, que era ter a liberdade para me dedicar àquilo que eu realmente gosto, a cumprir a missão da minha vida, a minha vocação e me dedicar muito mais à minha família, aos meus dois filhos e hoje ao meu netinho. Puxa, é bom demais poder realizar aquele que é o seu objetivo e conquistar um sonho tão importante. E eu fico muito feliz por hoje poder trabalhar em casa, onde eu estiver, em qualquer lugar onde eu possa morar, com essa liberdade de ir aonde eu quiser e poder estar com toda a minha família a qualquer momento. Isso realmente não tem preço. Imagine você poder realizar o seu sonho, poder gastar muito mais tempo de qualidade com seus filhos, esposa, marido, com seus pais, com seus irmãos, poder ajudar pessoas, poder se dedicar àquela que é a sua vocação, à sua missão de vida, sem ter nada que impeça você de fazer isso, seja financeiramente, seja geograficamente. Nem sempre a minha vida foi assim. Eu tive um tempo em que eu estava quase como que escravo, preso, limitado a um determinado lugar e também limitado financeiramente. Hoje eu conquistei a liberdade geográfica, poder morar onde quiser e também a liberdade financeira para poder me dedicar à minha vocação e às pessoas que eu amo numa jornada de mais de oito anos trabalhando pela internet. Eu já ajudei quase 3 mil pessoas a entrarem neste caminho da liberdade para se dedicarem àquilo que realmente gostam. E por isso eu sei que eu posso ajudar você também a conquistar esse sonho de realizar aquilo que você gosta e de gastar um tempo de qualidade com sua família, assim como eu já há mais de oito anos, trabalhando pela internet. Durante esse tempo eu aprendi exatamente como fazer passo a passo e eu tenho quatro passos que eu sigo e eu tenho certeza que eu posso guiar você de forma honesta, limpa, tranquila, detalhada e profissional para que nestes quatro passos você consiga construir um negócio na internet que seja bom, rentável e que te dê essa liberdade que você precisa. Durante estes dias eu vou mostrar para você exatamente como construir este negócio na internet e vou contar a minha história de como foi que eu cheguei até aqui realizando este grande sonho. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Tem muita gente ganhando dinheiro via internet com o Adailton. Ele é representante de um monte de produtos bons, legais. E tem muita gente, especialmente agora nesse momento de crise extrema, muita gente que enquanto não tem outra coisa, pensou que é só fazer um dinheirinho e está começando a fazer mais do que aquilo que ganhava antes, vendendo com o Adailton. Eu tinha somente 12 anos quando eu comecei a sair de casa às 6 horas da manhã e passando o dia inteiro trabalhando. Essa semana mesmo a minha mãe estava conversando comigo sobre como foi difícil para ela ver um filho tão novo, franzino, tendo que sair para trabalhar com marmita na sacola todo dia. Eu comecei como auxiliar de escritório, ajudando ali dentro da empresa Serviços Gerais e depois eu acabei indo para o CPD, o Centro de Processamento de Dados e foi ali que nasceu a minha paixão por computadores. Eu fui crescendo na empresa, uma grande multinacional, Sandvik, aqui em São Paulo e eu me tornei operador de computador com um salário muito bom e com uma carreira muito promissora. Aí veio a minha vocação, o meu chamado para ser pastor e por isso eu larguei tudo. O meu patrão até estranhou que eu estivesse largando uma carreira tão promissora para ser pastor e tentou me fazer desistir dessa ideia e como eu não desistia mesmo, ele disse é, você vai ganhar muito mais como pastor. Não era o caso. A minha decisão tinha a ver com paixão, com amor, nada a ver com dinheiro, tinha a ver com ajudar pessoas, tinha a ver com querer falar para as pessoas aquilo que era tão importante para a minha vida, que era o Evangelho. Bom, com isso eu fui para o seminário estudar e me preparar para ser pastor e os estudos eram em tempo integral e eu não era mantido por igreja nenhuma para poder pagar tantas despesas de aluguel e de estudos e de livros e de manutenção da casa. Eu tinha que vender coxinha. A minha esposa e eu fazíamos risoles e coxinhas e eu ia para a rua antes do início das aulas, bem cedinho, e depois imediatamente ao almoço, antes dos estudos da tarde, para poder manter a casa. E aí veio a gravidez do nosso filho mais velho, o Marcos Vinícius. Olha, o leite em casa era só para a Elaine, para que o neném pudesse ter uma saúde melhor, mas eu era só o cafezinho com pão para ir para o seminário. Não reclamamos, nós tínhamos convicção de um chamado, de uma missão, e que valia a pena sofrer qualquer coisa para cumprirmos essa missão. Deus estava conosco, era o que nós acreditávamos. Então, terminando o seminário, eu fui pastorear a igreja em Minas, depois eu fui para São Paulo, onde fiquei muitos anos pastoreando em São Paulo. Eu recebia o meu salário como pastor, a igreja sempre foi correta no meu sustento, mas eu devolvia grande parte ou quase tudo do meu salário para as missões, para ajudar pessoas, para ajudar a igreja. E isso fazia com que, ainda que o ministério pastoral fosse tão bom, tão gratificante a ajudar pessoas, a gente passasse apertos. Era ter que ficar negociando as mensalidades de escola, tentando sempre os maiores e melhores descontos. É comprar roupa somente quando você encontrava a melhor oferta, e se fosse possível, doações de roupa. A gente fala isso hoje, depois de ter passado, a gente até ri, mas na época não era assim tão fácil. Foi assim, 15 anos pastoreando igrejas, vivendo assim nesse aperto, mas vivendo um sonho também. Durante esses 15 anos como pastor, eu nunca perdi o interesse pela informática. Aqui no Brasil era muito incipiente, muito pequeno ainda. A internet, eu tive acesso a ela no ano de 93, e eu vi ali um mundo gigantesco. E eu sempre tentava encontrar, mas não tínhamos tanta coisa aqui no Brasil naquela época. Até que eu fui convidado para ser pastor nos Estados Unidos. E quando chegou lá, abriu-se para mim um mundo gigantesco do marketing digital. Eu pretendia ficar lá nos Estados Unidos, pelo menos uns cinco anos, ou quem sabe até me estabelecer lá. Mas infelizmente, nós tivemos um acidente trágico em nossa família. Um irmão meu faleceu no acidente de carro, em que morreu ele e os três filhos de uma vez. E isso nos pegou de surpresa. E foi algo muito grave, que mudou completamente a nossa vida. Então nós viemos para o Brasil. Mas quando eu decidi voltar para o Brasil, depois de apenas dois anos nos Estados Unidos, eu estava certo de que eu não queria mais ficar preso numa igreja local. Eu recebi convites para ser pastor de algumas igrejas, mas eu resolvi que não aceitaria. Eu queria estar independente, para poder pregar em qualquer lugar, para poder visitar qualquer igreja, não importando a denominação dessa igreja. Poder falar do amor, da graça, da bondade do Evangelho. Era isso que importava. Minha esposa queria que eu fizesse alguma coisa no ramo empresarial. E eu resolvi comprar dois caminhões para colocar numa transportadora. E lá o motorista iria se encarregar de fazer os transportes. E eu ficaria livre com o dinheiro que eu iria ganhar. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um bom nome. E aí eu consegui o financiamento dos dois caminhões. Mas quando eu fui assinar o contrato, não era aquilo que eu queria. Eu quero trabalhar pela internet. E é isso que eu vou fazer a partir de hoje. E assim começou o meu envolvimento no marketing digital, pouco mais de oito anos atrás. E isso fez toda a diferença. Eu sabia que eu queria vender pela internet, porque eu poderia fazer isso em qualquer lugar. Mas vender o quê? Aí então eu resolvi fazer uma planilha eletrônica, que eu já usava no Excel para controle de gastos. O dinheiro era curto, precisava controlar bem. Então eu peguei aquela planilha de controle financeiro, preparei essa planilha e fiz um site básico de uma página só para vender essa planilha. Deu muito trabalho. Não é como hoje, tudo fácil, tudo simples de se fazer e de se montar. Eu fui convidado para pregar lá em Salvador. O meu voo era logo cedo. Eu saí de manhã e coloquei a página no ar e fiz uma propaganda na internet e fui para o aeroporto. Cheguei em Salvador, fui recebido pela família com a qual eu iria ficar durante aqueles dias. Depois do almoço, eu pedi a eles que me permitissem entrar na internet. Eu queria ver o resultado do meu trabalho. E aí quando eu entrei no sistema de pagamento, que eu tinha vendido o suficiente para a minha manutenção daquele mês inteiro e ainda sobrando um pouco. Tinha dinheiro para aluguel, tinha dinheiro para as contas, para a comida e ainda sobrava um pouquinho. Foi quando eu vi que aquela era a minha primeira venda e que eu tinha aí um caminho enorme e lucrativo na internet. Depois eu fui vender outros produtos e a partir daí eu comecei a atender empresas, pessoas que queriam vender pela internet, montar sites, montar sistemas. E essa minha carreira solo na internet permitiu que eu sustentasse a minha família muito bem, que eu gastasse tempo melhor com os meus filhos e que eu pudesse continuar cumprindo a minha missão, a minha vocação, o meu chamado com liberdade financeira e também liberdade geográfica. Mas isso, com certeza, era só o começo, porque eu nem imaginava o que ainda estava por vir. Em 2012, eu fui convidado pelo pastor Caio Fábio para participar com ele do Ministério da Pregação do Evangelho lá em Brasília. Eu aceitei com muita alegria e eu me lembro na época, o pastor Caio me perguntou quanto eu precisaria para poder me sustentar lá em Brasília. E eu disse a ele, graças a Deus, eu não preciso de nenhum dinheiro. Eu posso fazer isso por minha própria conta, porque eu trabalho pela internet e eu me sustento. E assim foi. Eu comecei a participar com o Caio lá em Brasília, sem receber e podendo ajudar com muita alegria na pregação do Evangelho. Nesse tempo, os meus amigos já tinham percebido que há muitos anos eu vivia de negócios digitais com seriedade e que então era possível sim viver pela internet, que era possível sim fazer negócios lícitos, honestos, verdadeiros na internet. Existiam tantos esquemas, pirâmides e as pessoas tinham medo da internet. Então os meus amigos me pediam que eu ensinasse a eles a trabalhar pela internet como eu fazia. E eu não aceitava isso, porque tinham outros cursos, mas eles queriam que eu ensinasse a eles. Até que um dia, num restaurante com o Caio e o nosso querido Chico, estávamos falando sobre algumas necessidades do ministério, alguns projetos que o Caio tinha, mas que faltavam recursos. E então eu me lembrei dos meus amigos que me pediam para fazer esse curso para eles e eu disse, Caio, eu posso dar um curso para algumas pessoas que querem que eu ensine a elas a trabalharem pela internet e cada um participa com um valor e a gente consegue o dinheiro para essa missão. E foi isso que nós fizemos. Foi tão bom ver os meus amigos aprendendo passo a passo. Eu fui ensinando para eles como eu fazia, mostrando no meu computador. Não era um curso elaborado, era o meu dia a dia. Era assim, olha, é assim que eu faço. Façam assim também que vai dar certo. E foi mesmo o que aconteceu. Até que um dia, o Caio, no programa Papo de Graça, ao vivo pela Vem VTV, recebeu um pedido de ajuda de um pastor no chat que gostaria de ser independente financeiramente para se dedicar ao Evangelho. Veja só como foi isso. Adailton, o telefone está aí. Podem dizer que fui eu que falei para vocês todos que telefonaram, para você, meu amigo especial. Faça contato. Pode ser que daqui a uns três, quatro meses você já esteja entrando o suficiente na sua casinha para você ir ficando lentamente independente. Provavelmente daqui para a metade do primeiro semestre do ano que vem você já esteja muito mais tranquilo. Se Deus permitir, nesse quesito, nessa área. Beijo para você. E o que aconteceu depois disso foi que o meu telefone não parou de tocar durante vários dias com muita gente que ouviu o Caio falando aquilo, querendo aprender a trabalhar pela internet. Foi aí que nasceu o IAD, o início avançado digital, que foi o curso que eu preparei para ajudar essas pessoas a iniciarem negócios sérios na internet já em nível avançado. Eu organizei o curso de acordo com aquilo que eu já fazia. Era eu ensinando para as pessoas como fazer, seguindo passo a passo, minuciosamente. E as pessoas que fizeram esse curso comigo sempre dizem o Adailton pega a gente pela mão. E foi uma coisa tão bonita, porque hoje eu já tenho quase 3 mil alunos que entraram para o mercado digital sabendo como fazer, como seguir esses passos. Os 4 passos que eu ensino são, primeiro, escolher produtos. Segundo, criar lista de contatos, construir lista de contatos. Terceiro, criar o funil de vendas. E quarto, divulgar online. Eu vou apresentar para você agora os 2 primeiros passos. Mas antes, eu quero que este curso seja participativo, seja interativo. Então, qualquer dúvida que você tenha, qualquer comentário, qualquer questão, pode deixar escrito aqui nos comentários abaixo que eu vou ler e eu quero responder as suas dúvidas. Então, iniciando esses 2 primeiros passos, anote suas dúvidas para que eu possa te ajudar. Deixe o comentário aqui embaixo e a gente vai responder para você nas próximas aulas. Bom, sobre os 2 primeiros passos. O primeiro é escolher produtos. Esse é um passo muito importante para que você tenha o que vender. E você pode fazer isso de duas formas. Primeiro, representando milhares de empresas e produtos que estão disponíveis para serem vendidos na internet. Desde as grandes marcas, as mais famosas e conhecidas, até aquelas marcas menos conhecidas, todas elas oferecem para qualquer pessoa que queira promover, divulgar os produtos deles, essa oportunidade. Portanto, não faltam produtos que você possa vender seguro, totalmente ilícito e você poderá promover esses produtos e receber comissões excelentes. Algumas chegam até a mil reais por produto vendido. Outras comissões são 300, 500, 100 reais. Depende dos produtos que você escolher. E nesse passo, você vai aprender como escolher o mercado no qual você quer atuar, aquilo que você mais gosta. E então você começa a escolher produtos dentro daquele mercado. Agora, outra opção é você trabalhar com os seus próprios produtos. Aquilo que você mesmo sabe, aquilo que você mesmo tem capacidade, você pode desenvolver um produto e pode vender esse produto pela internet e você vai aprender exatamente como construir um negócio para vender os seus próprios produtos também. Por exemplo, eu comecei vendendo a minha planilha, que era uma coisa bem simples, uma planilha no Excel. E há pessoas vendendo de tudo. Ou seja, você me pergunta, Adailton, o que é que eu realmente posso vender na internet? E a resposta é simples, praticamente tudo. Hoje, não há o que não possa ser vendido pela internet. Desde as coisas mais complexas até aquelas coisas mais simples. A pessoa que trabalha em casa, com artesanato, pode vender pela internet. A pessoa que faz doces, caseiros, pode vender pela internet. Quem trabalha com festas, pode vender pela internet. Professores de língua, professores de música, qualquer coisa pode ser vendida pela internet. Ou você pode desenvolver o seu próprio produto, ou você pode vender produtos de terceiros, de outras empresas ou de pessoas com as quais você venha a fazer parceria. Uma coisa eu te garanto, não vai faltar produto para você vender pela internet, ganhando excelentes comissões e construindo uma renda muito boa para que você alcance a liberdade financeira e também a liberdade geográfica para poder se dedicar ao que você gosta e também à sua família. O segundo passo é construir a sua lista de contatos. Depois que você escolheu o mercado no qual você vai atuar, o produto ou produtos que você vai vender na internet, você precisa atrair pessoas interessadas nesse produto que você vai vender. Então você precisa construir a sua lista. A lista de pessoas interessadas, a lista de pessoas que resolveram ouvir a sua proposta, conhecer o seu produto. Esse é o ponto mais importante nos negócios digitais, a construção da lista. É tão importante que quando eu comecei lá atrás a aprender sobre o marketing digital, os gurus da internet não falavam sobre isso. Eles não contam tudo. Tem muitos cursos pela internet, até de boa qualidade, mas que as pessoas não conseguem fazer nada com eles porque não são práticos, não ensinam a coisa mais importante, que é como construir lista, como estabelecer relacionamento com essa lista, como ter o contato com essa lista, como alcançar e conseguir a confiança dessa lista. Portanto, essa é uma parte tão importante que nesse segundo passo eu vou mostrar para você detalhadamente como você faz para construir a sua lista, como criar relacionamento com a sua lista e como utilizar muito bem a sua lista. Bom, eu já devo dizer aqui que isso não é, em hipótese alguma, comprar listas, praticar spam, enviar e-mails indesejados, de jeito nenhum. É para fazer isso de forma profissional, sem praticar spam e sem ficar incomodando as pessoas que não querem aquilo que você está enviando para elas. É muito importante frisar que a construção da lista vai dar a você o seu mais importante ativo nos negócios digitais. Porque para a lista de contatos, você poderá fazer vendas constantes, vendas recorrentes de diversos produtos, um após o outro. E a coisa mais importante é você gerar valor para a sua lista. A coisa mais importante é você dar para a sua lista conteúdo de qualidade que realmente ajude essas pessoas a terem a vida transformada naquele segmento que você está oferecendo para elas. Portanto, esses são os dois primeiros passos que você deverá seguir para construir um negócio profissional, honesto e seguro na internet. Primeiro, escolher produtos. E segundo passo, construir a sua lista de contatos. Então, eu quero convidar você a passar isso para frente, a ajudar mais pessoas. Então, marque um amigo nos comentários aqui abaixo que você sabe que vai se beneficiar desse curso. E você pode, nos comentários, deixar a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou olhar e eu quero responder porque eu realmente quero te ajudar. Outra coisa muito importante é que durante todos esses dias eu estarei atento para enviar dicas e para responder questões no WhatsApp. Então, inclua o meu WhatsApp e mande uma mensagem apenas com o seu nome para esse número que está aqui abaixo. E eu vou guardar na minha lista de contatos do WhatsApp e eu vou entrar em contato com você porque eu estou comprometido a fazer o melhor para que você construa um negócio sério na internet. E antes de ir embora, curta a nossa página aqui embaixo. É só clicar em curtir e você terá acesso à nossa fanpage para que você receba muitas novidades. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou enviar para o seu e-mail o link para que você tenha a segunda aula onde eu vou falar sobre os dois últimos passos, que é criar o funil de vendas e divulgar online. Eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e muito obrigado por estar com a gente aqui. Olá, tudo bom? Eu sou Raul Mediquid. Eu faço parte de um projeto incrível que eu conheci há pouco mais de um ano e eu queria falar para você sobre esse projeto que transformou a minha vida, realmente transformou. Eu trabalhava muitas horas, ficava longe de casa da minha família e quando um amigo meu me apresentou isso, falou para mim sobre esse projeto, início avançado digital, eu fiquei surpreso com ele. Eu falei, rapaz, eu não tenho nada de terneta, você sabe disso e ele falou assim, tem a paciência. O Adailo César, eu tenho uma questão muito grande por ele porque ele tem muita paciência e a confiança dele é muito grande que você conseguirá atender, mesmo do zero, como foi comigo. E eu aceitei o desafio de emergir nesse mundo digital. E eu gostei muito, hoje eu tenho a facilidade de estar próximo da minha família, de ir levar meu filho na escola para o escalo, ir ao médico com ele. Eu participo muito da criação do meu filho, eu vivo muito perto da minha esposa. Meu escritório está aqui na sua frente. E isso é muito interessante porque quando você viaja, você vai, sei lá, num passeio, numa férias ou visitar um parente, é só levar seu escritório, tendo a internet você consegue trabalhar também. Também você pode programar algumas ferramentas que ficam trabalhando para você. E isso me surpreendeu porque isso me facilita muito a minha vida. Hoje, para você ter uma ideia, por pouco menos um ano que eu conheci esse projeto, eu já tenho duas empresas. Duas empresas aqui dentro do meu escritório. Eu trabalho em casa, admiço uma empresa daqui e já estou preparando a terceira para dar o máximo daqui a um ano está pronta. Então, meu amigo, eu espero que você tenha essa atitude de vir conhecer e participar desse projeto em clínica, o IAD, o Início Avançado Digital, e transformar a sua vida, ter mais tempo para a sua família e para você também, e ter muito sucesso nesse mundo digital. Tchau! 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 Tchau!